Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje, olha como eu tô bem arrumadinha aqui, ó. Que ultimamente os vídeos eu tô parecendo um canhãozinho. Mas, gente, tô arrumada porque eu vou pra igreja. E eu tenho, gente, que gravar esse vídeo agora, tá bom? Qual é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje, gente, vai ser bem legal, porque eu vou fazer uma boa ação, claro. O João, gente, tem muita roupinha. O João já tá com sete meses, né? E ele tá com muita roupinha mesmo. Então, eu vou separar algumas pra fazer uma doação, tá bom, gente? Então, eu quero que vocês acompanhem aí e vocês vão ver as roupinhas que eu vou doar, tá? O guarda-roupa dele não tá tão bagunçado, mas eu vou acabar tirando aqui as roupinhas pra vocês verem. E eu vou fazer essa doação, né, gente? Porque a gente ganhou muita roupinha também. Então, eu tenho que ajudar quem não tem, né, gente? Porque não adianta, né? O guarda-roupa cheio de roupa e também não servir no João, não dá certo. Então, eu já vou tirar aqui algumas roupinhas pra fazer essa doação, tá? Como fizeram pra mim, que eu ganhei também bastante roupinha, chegou a minha vez de dar bastante roupinhas também pra quem precisa e necessita, né? Então, se bora, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o guarda-roupa dele. E já vou tirar as pecinhas pra fazer essa doação. Nessa sacola aqui, ó, já tinha algumas roupinhas que eu tava separando, tá vendo, ó? Essa calça aqui não serve mais no João, tem fronhazinha pra almofadinha de bebê, tá vendo? Então, tem algumas coisas que o João nem usou, gente. O João nem usou porque, sério, ele cresceu muito rápido e eu ganhei muita roupinha, tá vendo, ó? E são roupinhas boas, viu, gente? Tem roupinha que o João nem usou. Olha esse macacão, que coisa mais linda, tá vendo? Então, nessa sacolinha aqui, ó, já tava separando, tá? Eu vou pegar algumas roupinhas lá do João e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, que coisa lindinha. Bem lindinho, né? Aí, ó, tem até chupetinha, até. Eu vou mostrar, pegar as roupas que tá lá do guarda-roupa do João pra mostrar pra vocês as pecinhas de roupa que eu vou dar. Tem algumas que tá suzinha, mas tem umas que tá bem conservada até, ó. Tá vendo? Ó, gente, o guarda-roupa é do João, né? Aqui, ó, tem as blusas de frio, preciso até arrumar. No caso, hoje eu vou só separar, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar pra vocês organizando melhor, tá bom? Então, eu vou começar por esses bóris, porque tem muito bóris, muito mesmo, que já não tá mais servindo no João, tá vendo? Tem umas camisas sociais também que eu preciso colocar no cabide, preciso fazer uma comprinha de cabide pra poder colocar no cabide. Então, gente, eu vou tirando e vou colocando lá na cama, e vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Deixa eu tirar essa primeira fileirinha aqui, ó. Eu tenho que correr, gente, porque daqui a pouco eu vou pra igreja, mas se eu não conseguir ainda hoje, eu termino pra vocês amanhã. Eita, olha aqui. Ó, gente, coloquei vocês aqui num cantinho, porque eu vou mostrando pra vocês, tá? Consegue ver, né? Ó, tem bóris que não serve no João. Então, eu já vou começar a dar, ó. Esse bóris, esse aqui também já tá pequeno, tá vendo? Ó, que bonitinho. Tem uns que é mais grandinho, ó, e eu consigo manter, mas tem outros que já tá bem pequenininho. Então, gente, o negócio é dar, porque o guarda-roupa tá muito cheio, né? E foi o que eu falei, né? O que que adianta ter bastante coisas aqui e nos servir, né? Então, ó, tem blusinhas que eu vou dar também. É isso, vão acompanhando aí. Olha o tamanho disso, gente. É muito pequenininho. Então, ó, tá muito grande, ó. 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 Esse aqui também não serve mais. Olha isso, tá, monica? Tem até um shortinho dessa mesma cor, gente. Vai ficar bonitinho. Ó. 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 Amores, olha essas roupinhas aqui, ó. Então, todas essas roupinhas eu vou doar, tá bom? Tem aqui, ó, a chupetinha. E são roupas boas, tá, gente? É só porque não serve mesmo no João. Olha esse conjuntinho que eu falei do dinossauro. Tem esse aqui também, ó, que é bem quentinho. O João usou bastante. Tem esses bodizinhos. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui tá bem novinho também, João. Quase nozou, tá vendo, gente? E tem mais aqui atrás, ó. Eu tava tirando tudo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. É roupinha, viu? Gente, que eu tô tirando mesmo, porque também eu já vou arrumar o guarda-roupa, tá? Por isso que eu já vou fazer essa boa ação. Porque tem roupa aqui que não serve mais no João de jeito maneira. Então, é isso. Aí, ó, essas roupinhas aqui eu já vou ajeitar pra poder fazer a doação, tá? E depois, essas aqui é a que vão ficar, né? Que tão bem grandinha ainda nele. Aí depois eu já vou mostrando pra vocês. Eu organizando melhor o guarda-roupa, tá bom? Se eu ver que ficou alguma sem eu levar lá pra doar, né? Pra moça que precisa. Eu depois gravo mais pra vocês, tá bom? Mas por enquanto é essas peças. No decorrer do vídeo que eu for arrumando o guarda-roupa, se tiver mais algumas peças. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Oi, amores! Por aqui já é um outro dia, gente. Não adianta. Comece o vídeo plena, mas depois eu já fico acabada. Gente, eu entreguei lá algumas pecinhas lá pra moça, né? Que eu fui na igreja e entreguei pra ela as pecinhas da roupa do João, né? E deixa eu falar pra vocês. Eu doei também, gente, o berço. E doei aquela cadeirinha que fica no chão, sabe? Que treme, que o João tinha. Eu vou ver se eu tenho foto aqui e vou postar aqui pra vocês, tá bom? Colocar aqui na telinha pra vocês. E, gente, como uma moça tava precisando, eu peguei e já doei tudo de uma vez. Porque aqui, gente, é muito pequenininho, né? A gente tem um quarto grande, mas a gente divide os dois lados, né? Pra radar-se pro João e pra mim e pro Gabriel. Só que como eles estão dormindo na cama... Gente, pensa, quatro pessoas dormindo na cama. Porque o João, gente, eu não acostumei ele no berço. Por isso que eu também já entreguei o berço. Porque tava ocupando muito espaço aqui. Mas, gente, já tá com uns propósitos aí de comprar caminha pra daça. Aí já vai ficar melhorzinho, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o quartinho ali, como é que tá, tá bom? E já vou mostrar pra vocês também o guarda-roupa do João. Porque tá uma bagunça. E já vou aproveitar pra guardar as roupinhas, né? O tempo tá legal aqui, porque estava chovendo bastante. E ultimamente só tô mexendo com roupa, gente. Mas é isso, né? Então, eu já vou mostrar pra vocês como é que tá o quartinho e o guarda-roupa do João. Ó, gente, ignore a bagunça real aqui, ó. Ignore. Ali é o chiqueirinho do João, gente. Que tava bem aqui. Tava o berço aqui. E o chiqueirinho do João tava aqui. Então, tinha bastante coisinhas aqui dentro. Que a gente tirou também pra doar, né? E aqui é o chiqueirinho dele, que agora ele tá, né, gatinha? Então, a gente coloca ele ali no berço. Esses aqui é tudo brinquedo. Ali também tem alguns brinquedos. Aqui nesse coisa aqui tem brinquedo. Olha aqui. Tá arrumando as coisas aqui, porque tá uma bagunça. Aqui também tem brinquedo. Ali tá a minha tábua. Aqui, gente, ficava o bercinho, né? Aqui desse lado ficava o bercinho. Aí a gente tá organizando pra poder comprar a caminha da daça, tá vendo? É esse espacinho bem pequenininho mesmo. Aí aqui é o guarda-roupa, né? Tem vídeo dele já mostrando pra vocês o guarda-roupa. Ó, como é que está a situação do guarda-roupa do João. Das roupinhas do João, né? Porque eu divido. Porque aqui, ó, também tem roupinha. Aqui, na verdade, eu deixei, ó. É, roupinha de cama. Tem coberta ali, ó, também. Aqui tá mais organizadinho, que eu arrumei esses dias. Parece que tá bagunçado, mas tá mais organizado, viu, gente? Aqui é o sapatinho do João. Aqui é o sapatinho da daça. Tem tênis da daça ali. E é isso. Então, aí a gente divide nesses dois guarda-roupinha. Aqui a parte da daça, ó, tá bem organizadinho, né? Só tem que arrumar aquelas blusinhas ali, né, de frio. Mas aqui, ó, tá bem organizado. Tá vendo? É que da daça a gente consegue arrumar melhorzinho. Porque, né, é assim. Toma banho, trocou de roupa, bonitinho e fica. Mas o João não. Aí o João, ele suja a roupa, aí já tem que trocar, dar banho. Aí toda hora a gente tá mexendo aqui, ó. E tem que tá frio, aí as blusinhas de frio tá aqui, ó. Tudo bagunçado. Ó, gente, eu tirei bastante. Bastante roupinha do João pra dar, né? Aí aqui eu tenho que organizar melhor. Tem sapatinho aqui. E é isso, amores. Ali do outro lado, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas aqui também não tem basicamente nada que tem pra colocar o cabide, né? Onde ficavam os vestidos da Radassa. Aí eu troquei pra cá. Mas eu preciso comprar mais cabide, porque eu tenho que colocar essas blusinhas assim, ó, do João, sabe? As blusinhas social. Pra tirar essas blusinhas social daqui. Pra não ter muito, pra não ficar muito bagunçado, né? Aí ali já tem um espacinho certo. Mas eu vou comprar os cabides. Assim que eu comprar os cabides, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente, o que que eu vou fazer? Já vou tirar todas essas roupas. Aqui também não tá tão bagunçado. É, tá bagunçado. Tem shortinho aqui, ó. É que o João tá usando muito shortinho, tá vendo? Tá mais organizadinho. Mas eu já vou tirar. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar toda essa roupa. Já vou dobrar rapidinho. Aproveitar que o João tá dormindo na Radassa e tá na escola. Aí eu vou tirar tudo. Já vou passar um paninho, né? E organizar pra vocês. Eu vou mostrar. É, eu dobrando a roupinha, gente. Mas na hora de colocar aqui, eu já vou mostrar pronto. Porque eu tô sempre em pé. E aqui, ó. Não tem um lugar nenhum de colocar o celular. Fazer a gambiarrinha, né? De fazer a gambiarrinha. Então, eu já vou tirar tudo. Vou dobrar com vocês, tá? E já vou colocando ali pra mostrar pra vocês pronto, tá bom? Então, é isso, né, amores? É que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, né? O João tinha muita roupa. Então, a gente tem que doar, né? E o bercinho tava aqui também parado. A cadeirinha também, aquela que vibra. Aquela bem legalzinha de balancinho. Que vibrava, também tava parada. Porque o João não tava querendo mais ficar. E ele também tava bem grande, gente. Então, não tava mais cabendo ele na cadeira. Aí, o que acontece? A gente já doou logo de uma vez. Porque a gente, em nome de Jesus, já vai comprar a caminha da Dacia. Pra ela começar também na cama dela. Porque não tá dando. A gente dorme todo mundo junto naquela cama. Mas é isso, né? O João, ele é bem de bolo. Não se mexe tanto. Mas a Radassa, a misericórdia, ela se mexe demais. Demais. Especialmente na que se mexe. Mas é isso, amor. Você vai deixando um like aí, bem legal pra mim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Bora pra essa tarefinha aqui de hoje. Mostrar pra vocês, o Joãozinho já sai a dormir, né? É só eu começar a fazer as coisas que ele acorda. Mas tá querendo dormir ainda, né, João? Né, mamãozinho da mamãe? Ele tá enorme, olha. Tá enorme. Eu coloquei lá pra cima e ele vai descer, né? Tem que ficar de olho. Mas esse carrinho também salvou minha vida, viu? Eu também ganhei esse carrinho, gente. Tudo que eu tive, assim, de berço. Guarda-roupa a gente comprou mais de um berço. Aí tem os carrinhos, as outras coisas. Nossa, ganhei tudo. Graças a Deus. Então, é bom doar, né? Que quanto mais a gente abençoa o Senhor, também prepara alguém pra nos abençoar, né? Então, é isso. Olha lá. Vai dormir, menino. Vai me fazer as coisas? Vai dormir? Vai dormir agora? Vai sim. Olha o tamanho de rosto. O tamanho de calão. Eu tô crescendo, mamãe. Eu tô ficando uma gordinha. Olha, tá vendo? Aqui ele faz força pra levantar. Ó, sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho. Meu Deus. Ó, ó, ó. Que isso? Levantou sozinho, mãe. Aí ele fica colocando as duas pernas pro lado de cá. E fica levantando aqui, ó. Fica virando, sabe? Quando vai virando. Aí, ó. Quando vai virando pra cá, gente. Tem que ficar de olho, porque senão ele cai, né, João? Porque ele tá muito esperto. Mãe, você é vergonha. Mãe, você é vergonha, mamãe. Ixi, mãe. Mãe, você é vergonha. Deixa a mãe fazer as coisas, hein? É. 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 Mãe, você é vergonha. Mãe, você é vergonha. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como ficou mais organizadinho Essas daqui dá pra me usar Bastante também, azifrio Ó Aí aqui tem camisa, bodyzinho Body maiorzinho, as calças Tá bem vazia aqui Gente, é porque tem mais roupinha no varal Né? Ficou assim, ó Depois Tudo bagunçado, mas agora tudo arrumadinho Ah, gente E Os camisão Eu coloquei nesse cabide aqui meu que eu achei Porque os cabide de criança é menorzinho Né? Esse aqui é camisão pro João Que eu ganhei Né? Aí, ó Tem uns que é pequenininho, mas tem uns que é bem grandinho Também Aí eu vou colocar tudo nesse cabidinho E vou colocar ali na outra parte Tá bom? Mas é basicamente isso mesmo Tá vendo? Ó, gente Aí eu coloquei esses que tem a manguinha Tem até esse aqui, ó Que tem a toquinha Bem bonitinho Eu vou deixar só esses três Porque os outros que tem aqui Eles são de manguinha curta Aí eu vou dobrar Vou deixar aqui na frente Porque também, como eu vou muito pra igreja Aí eu já coloco Tá, pera que eu já vou lá Amores, ó Vou deixar esses aqui Né? Nesse cabidinho Eles são de manga longa Tem até a toquinha Esse daqui, ó Que bonitinho Aí eu vou deixar esses aqui Vou pendurar ali E os outros eu vou deixar aqui na frente Porque é de manguinha curta Aí eu tô indo pra igreja direto Aí eu sempre tô pegando, né? Mas a intenção é comprar cabide mesmo Pra colocar todos os camisão mesmo Nos cabide e pintura ali, né? Ficar mais organizadinho, né? Ó, gente A outra parte Tá aqui, tá assim, ó Coloquei os papel higiênicos aqui Mas aqui tem brinquedo E aqui tem as peluças Nesse saco tem as peluças da radaça Tem mais fraldinha aqui Lêncio umedecido Mas tá vendo, ó Eu tenho esses dois Esses dois lugarzinhos aqui, ó Pra colocar os camisãozinhos do João Tá vendo, ó Aí ia ficar mais organizadinho, né? Mas deixa Deus abençoar Que eu vou comprar mais cabide Pra colocar aqui Vocês vão ver Vai ficar bem show de bola Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí vai ficar assim por enquanto Tá vendo, gente? É isso Ó, o que eu falei pra vocês Tem mais roupa aqui, ó No varal Mais roupa aqui Mais roupa aqui Tá vendo? Ó o tempo, como é que tá Tá no finalzinho da tarde já E é isso E olha só como o guarda-roupa ficou Tá vendo? Coloquei as camisas social aqui na frente As que ele usa E é isso, amores Guarda-roupa ok Bom, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Gostei muito de gravar Esse tipo de conteúdo pra vocês Eu sempre tô gravando, né? Arrumando guarda-roupa Dos baby, né? Que sempre bagunça, né? E aí, já resolvi pra tirar as roupinhas pra doar, né, gente? Fazer essa boa ação Glória a Deus, né? Porque a gente também recebeu muita roupinha Então, chegou a nossa vez de abençoar o próximo, tá? Então, fica a dica aí Organiza seu guarda-roupa Vê o que você tem Que você não quer Que você não tá usando mais Doa pra alguém, né? Porque sempre tem alguém precisando, tá bom? Então, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like E não se esquece de se inscrever, né, João? Aqui no canal Fica inquieto Mas é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau